Oi pessoal, eu vim aqui hoje para agradecer você que é inscrito no meu canal, você que tem acompanhado os vídeos, você que tem deixado seus comentários, eu vim aqui hoje para te desejar um feliz natal, desejar que Deus venha abençoar grandemente a tua vida, tua família, os teus projetos, os teus sonhos, né? Que tudo que talvez você não conseguiu realizar em 2016, que 2017 está chegando aí semana que vem, né? Que você possa correr atrás dos seus sonhos, que você não desista dos seus sonhos, às vezes é difícil, mas tudo que é difícil a gente dá mais valor, né? Então eu vim aqui agradecer você, desejar do fundo do meu coração que você seja abençoado e que em tudo que você for fazer na tua vida, que você coloque o Senhor Jesus em primeiro lugar.